Letícia, Letícia, o que aconteceu que você me chamou com tanta urgência? Calma, não aconteceu nada. Então o que foi? É que faz algumas noites que eu não consigo dormir pensando na Daniela. Mas a Dani tá super bem, ela tá perfeitamente bem, Letícia. Você não acredita em mim? Acredito. Mas o que me preocupa é o futuro. Eu confio que vai sair tudo bem, mas a gente sabe que essa operação é perigosa. E eu preciso me garantir, inclusive pra entrar tranquila na sala de cirurgia. O que você tá querendo me dizer com isso? Carolina, eu não sei como você vai receber isso. Mas eu estive pensando em como é que vai ficar minha menina se me acontecer alguma coisa. Sabe, a gente não tem família. Mas como não tem família? E nós? O Chico, a Clarita? Até mesmo o louco do meu irmão é capaz de qualquer coisa pela Daniela. Eu sei. Mas a verdade é que só tem uma pessoa que a Dani gosta como gosta de mim. Essa pessoa é você. Você tá querendo? Você tá querendo que eu tome conta da Dani, é isso? Mais que isso. Eu quero que você tenha a guarda dela. Se não for pedir demais... Claro que não. Eu mesma ia pedir isso pra você, mas... Eu não me atrevi. Eu me orgulho muito... De você poder ceder a essa menininha que você tanto ama. Eu quero fazer tudo legalmente. A gente precisa de um inscrivão. Eu conheço. Ótimo. Traz ele aqui... E... A gente vai fazer todos os papéis. O quanto antes. Eu também prefiro isso. Mas olha... Nós não vamos precisar de papel nenhum. Você vai ver. Depois, quando a gente ficar bem velhinha... A gente vai lembrar de tudo isso e vamos morrer de rir. Você... Se não for assim... Eu quero que você saiba que você é como... Uma irmã pra mim. Eu te amo muito. Eu também te amo muito. Por aqui, por favor. Padrinho. Ô, filha. Padrinho. Cadê Letícia? Pois é. Eu vim visitar a Letícia... Justamente na hora que o cirurgião estava examinando ela. O doutor Varela esconosa? Ele mesmo. Ele a levou pra fazer mais alguns exames? Pois é, filha. Parece que o médico encontrou um quadro muito preocupante. Quando ele chegou, ela estava com dores de cabeça muito forte. E onde é que ela está agora? Na sala de cirurgia. O que? A Letícia está sendo operada? Neste exato momento. Muito medo, padrinho. Você não tem que ter medo. Você tem que ter calma. Muita calma e... Acalma só isso. Alguma novidade? Não, não, Júlio. Novidade nenhuma. Faz mais ou menos três horas que eles alivaram. Bom, mas essas operações são complicadas. O doutor Varela disse isso, né? Não foi, Chico? Mas foi o que eu disse pra ela. Mas eu disse pra ela, tem que esperar. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Meu Deus do céu, o que eles devem ter encontrado? Pra levar a Letícia assim pro operador rápido? Eu não preciso pensar que a gente deu sorte de ter encontrado o doutor Varela na cidade. Ele é um dos melhores. Vem cá. Vamos nos sentar, por favor. Vem cá, vamos ficar aqui todo mundo juntinho. A gente espera aqui junto. Gente, e é Dani? Ela já deve estar saindo do colégio. Agora. Uma vizinha ficou de buscar ela. Ué, será que ela não vai perceber alguma coisa? Sei lá, quando eu não vejo nenhuma de vocês? Não, não. A professora, a vizinha, avisar a ela que... Que eu ia ficar até mais tarde lá na fábrica. É, a vizinha leva pra casa dela. Não tem problema, não. Bom, quando a Letícia sair da anestesia, eu posso ir lá pegar a Dani e trazer pra dar um beijo na mãe. Depois eu levo ela de volta. Ah. Seria muito importante pra ajudar, Júnior. Obrigada. Não, não vai ser. Não, não é verdade. Não, não tá certo. Isso não tá acontecendo. Tente se acalmar, você vai acabar passando mal. Não, por que que isso tinha que acontecer? Oh, meu Deus. Logo agora que Letícia tinha se decidido mudar de vida... Tinha decidido... Algo ouro que ela... Que ela percebeu o quanto a vida ela tinha pela frente, Júnior. Júnior, Céssia, calma, por favor. Ela queria viver, ela queria viver. Eu sei, você tem que pensar que você ficou com ela até o último momento. Não, não pode ser. Não é justo, não é justo. Oh, meu Deus. Ela era tão jovem, tão meiga. Por que que ela não pode ter um pouquinho de felicidade? Por que que ela sempre teve que sofrer tanto? Por que? Oh, meu Deus. Então, por que que toda justiça? Por que? Essa é uma pergunta que você nunca vai conseguir descobrir. Não. Você não imagina como eu desenho mal, Tia Carolina. Parece um barril gordo de ver se é uma borboleta. Mas daqui a pouco você vai aprender, meu amor. Você já tomou seu leite? Sim, na casa da Júlia. Sabe o que aconteceu? Não, o que? Eu fiquei super amiga do Bob. O Bob é aquele garoto novo do bairro? Não, Tia Carolina, é o cachorro da Júlia. Ah, e a Júlia disse, se a mamãe deixar, eu posso trazer ele pra cá. Vai brincar comigo. Depois eu queria ir ver minha mãe. Vai pedir permissão a ela. A gente pode ir? Dani. Eu e você precisamos conversar, meu amor. Sobre o que você quer conversar, Tia Carolina? Vem aqui. Nós não podemos ver mais a sua mãe. Por quê? Porque a sua mãe, Dani, ela... Ela... A cabeça dela dói muito? É. Você sabe que a sua mãe estava muito, muito doente. A cabeça da mamãe sempre dói, mas depois passa. Mas dessa vez eu não sei se vai passar, meu amor. Dessa vez eu não sei se a sua mãe vai poder ficar boa. Mas sim. A mamãe sempre fica boa. Os médicos dão remédio pra ela e pronto. Dani, a sua mãe, a sua mãe, ela morreu. Eu sei que ela fez um esforço muito, muito grande pra poder se curar, pra poder ficar com você, meu amor. Mas ela não conseguiu. Não, Tia Carolina. Como a minha mãe vai morrer se as mães nunca morrem? Não. Eu sei que... As vezes elas morrem, meu amor. É verdade isso. Chega, Tia Carolina. Para de ser brincadeira. Vem que eu não gosto. Mas eu não tô brincando, Dani. Agora você tem que pensar que ela tá bem. E que a cabeça dela não vai mais doer. Você tá me ouvindo. Não. Eu sei que é muito difícil pra você, meu amor. Eu sei que é difícil. Você tem que entender. Chega, Tia Carolina. Você é muito má. Que fica dizendo mentiras pra mim. Dani. Dani, volta aqui. Dani. Dani. Dani, volta lá. Fica assim. Chega, Tia Carolina. Eu não quero escutar mais nada. Vai fora daqui. Vai fora. Dani. Você está me escutando. Sou eu, o Júnior. Eu sei que você está muito triste. E que não tem vontade de fazer nada. Eu sei. Eu sei também que você está muito furiosa. Eu entendo você. Porque eu também fiquei muito bravo quando a minha mãe morreu. Eu tinha mais ou menos a sua idade. E eu tinha uma sensação horrível que eu não conseguia falar com ninguém. Eu estou te contando isso porque eu sei que você vai me entender agora. Eu estava muito bravo com os meus amigos, com os meus parentes. Mas você sabe com quem que eu estava realmente muito bravo? Eu não conseguia acreditar que ela estivesse indo embora e que tivesse me deixado sozinho. Então, durante muito tempo, eu pensei que todo mundo estava mentindo para mim. E que a minha mãe um dia, um dia ia voltar para mim buscar. Mas, passaram uns meses e... Aí um dia eu aceitei que ela não ia mais voltar. Nesse dia eu chorei, chorei muito. Todas as lágrimas que eu tinha guardado durante tanto tempo... Começaram a sair dos meus olhos. Até que afinal, quando elas... Acabaram... Eu percebi que eu estava... Muito triste. Mas muito triste mesmo. Mas ao mesmo tempo eu já... Não estava mais bravo. E mesmo eu estando triste, eu... Conseguia me lembrar dela. Era incrível porque... Cada dia eu lembrava mais coisas dela. Eu ia juntando as peças como... Se fosse um... Um quebra-cabeça. E sabe o que aconteceu um dia? Com todas as peças no seu lugar... Eu voltei a amá-la. Nunca mais nos separamos. Por isso, agora, toda vez que eu... Que eu sinto a falta dela. Que eu sinto vontade de falar com ela. Eu procuro lá no fundo, lá no fundo do meu coração... Aquele meu quebra-cabeça. E ela volta a ficar pertinho de mim. Dani... Eu sei que a gente se conhece só um pouquinho... Mas... Eu gosto muito de você. Muito mesmo. Como a Carolina também gosta de você. E tem mais um monte de gente que ama você. O Beto, a Clarita... O Tio Chico. Eu sei que agora a gente não... Servem... Pra nada pra você. Mas um dia... Quando você tiver deixado sair... Todas essas lágrimas dos seus olhos... Você vai ver... Como é importante... Você ter... Essa gente que ama tanto você. Mesmo que seja só pra... Te dar o lenço... Pra você enxugar essas suas... Lágrimas.